Começamos o programa dessa semana mostrando as ações dos cursos de saúde. A tarde do dia 25 de agosto foi diferente e alegre para os alunos de medicina e fisioterapia da Unify. Eles participaram de mais uma etapa do projeto Saúde Dia, desta vez com os idosos do Lair São José, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil em São João da Boa Vista. Esse momento tanto de descontração como também de trazer um pouquinho de atenção e de informação, de orientação para eles é muito gostoso, é muito gratificante para a gente. Nós podemos dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Um momento descontraído e de cuidado com a saúde. Os alunos de medicina da Unify mediram glicemia e aferiram pressão. Os alunos de fisioterapia fizeram massagens nos idosos e praticaram alongamentos. É uma delícia vir aqui. Eles ficam super felizes que a gente vem, que a gente pede licença para medir pressão, para medir a glicemia deles. Eles ficam muito felizes. É uma tarde muito boa de ver a felicidade deles. A gente está fazendo um pouco de massagem terapêutica com eles, para eles relaxarem, mais a gente conversa, fala um pouco da vida deles, né? Eles gostam de desabafar um pouco. O projeto Saúde em Dia busca ajudar a população na prevenção de cuidados com a saúde. Foi bom. Um evento bacana, né? É divertido. Os alunos também atendeu bem a gente. Até furou o dedo para ver a glicemia. Mas tá beleza. Muito bom. Foi ótimo para nós. Passeio ótimo. Foi bem até para ver a saúde da gente. Tá sendo uma tarde muito diferente para nós, né? Vim com eles passearem aqui, tomar um lanche, aferir a pressão, ver a glicemia. Então tá sendo uma tarde muito gostosa, junto com o pessoal da Unify, que tá proporcionando para nós. A gente só quer agradecer, só tem a agradecer. Tchau, tchau.